Tida segue Zerazer, a estreia do campeão maranhense contra o Chapadinha Bola chegada lá no campo de ataque, bola sobrada Veio a finalização pro gol, bateu, defendeu o goleiro Mas a bola entrou GOOOOOOOL Do Maranhão Atlético Clube Sai na frente o Brody Gregório marcando o gol nos minutos finais da partida Na estreia do campeonato maranhense de 2024 É gol do campeão maranhense, é gol do atual campeão E a nota aí é dele, quezinho é o nome do jogador Ficou com a bola ali, teve espaço aberto, bateu O Vitor tocou nela, mas não evitou e a bola foi direto pro fundo da rede Pela sobra, sobra pra equipe do Maranhão ali na jogada Olha a bola recebida, bom passe ali na frente Vem chegando na esquerda ali o Bruno Menezes Olha o cruzamento na área GOOOOOOOL Do Maranhão Pra fechar com chave de ouro aos 52 minutos da segunda etapa É o segundo gol do Maranhão em Chapadinha no estádio Lucidão Brazão Na volta após um bocado de tempo do Chapadinha Mas aí o Maranhão mostra a sua força Agora vem eu o meu galo Maranhão Assim Eu sou eu Eu sou eu